Após 18 dias, termina o resgate dos meninos e do treinador que ficaram presos numa caverna na Tailândia. O grupo é mantido em quarentena e deve ficar pelo menos 5 dias no hospital. O resgate foi resultado de um extraordinário trabalho em equipe. Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus para Lula. Tribunal afirma que desembargador plantonista não poderia ter mandado soltar o ex-presidente. Exclusivo, policial civil atira em jovem durante festa no sítio do jogador Lucas Moura, na Grande São Paulo. As imagens das câmeras de segurança mostram que o autor do disparo fugiu do local do crime em uma viatura daqui. Quadrilha explode quatro bancos e faz reféns durante assalto no interior de Pernambuco. Temperaturas despencam no sul do país e Santa Catarina tem a primeira neve do ano. A França vence a Bélgica por 1 a 0 e volta à final de uma Copa do Mundo depois de 12 anos. Agora é oficial. Juventus contrata Cristiano Ronaldo por 100 milhões de euros. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Sete pessoas morreram num acidente envolvendo dois carros em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Cinco vítimas eram da mesma família, entre elas duas meninas de 10 e 11 anos. E câmeras de segurança gravaram um arrastão em plena luz do dia no Rio de Janeiro. Criminosos assaltaram motoristas numa rua residencial. A polícia ainda não identificou os bandidos que mataram um jovem durante uma tentativa de assalto na capital paulista. Segundo testemunhas, a vítima teria se assustado no momento da abordagem. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro pode interromper as férias para decidir o futuro do prefeito Marcelo Crivella. Os vereadores devem decidir se aceitam ou rejeitam os pedidos de impeachment. Crivella é acusado de oferecer facilidades a pastores e bispos do grupo religioso dele. Veja a seguir. Termina o resgate dos meninos presos numa caverna da Tailândia. França vence a Bélgica e está na final da Copa da Rússia. Você vai ver já, já. E agora uma boa notícia. Após 18 dias dentro de uma caverna, todos os 12 meninos e também o técnico de futebol deles foram resgatados na Tailândia. Foram três dias de operações. O grupo enfrentou águas escuras e passagens estreitas até chegar à saída. Os meninos e o técnico de futebol foram levados de helicóptero para um hospital, onde permanecem em quarentena, ainda sem contato com as famílias. Eles são acompanhados por psicólogos para evitar possíveis traumas. O jovem de 18 anos levou um tiro nas costas de um policial civil. Segundo testemunhas, ele trabalhava como segurança particular no momento em que fez o disparo. O crime aconteceu durante uma festa no sítio do jogador de futebol Lucas Moura, em Cotia, na Grande São Paulo. O atleta já jogou pela seleção brasileira. A Corregidoria Geral da Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito e vai dar continuidade às investigações da delegacia de Cotia. Um bando de cerca de 40 criminosos explodiu quatro agências bancárias em Surubim, no interior de Pernambuco. O Superior Tribunal de Justiça disse não a mais um pedido de liberdade para o ex-presidente Lula. O tribunal também criticou o juiz plantonista Rogério Favreto, que concedeu habeas corpus em favor de Lula e depois teve a ordem modificada. Os desembargadores Rogério Favreto, Gebran Neto e o juiz Sérgio Moro não comentaram a decisão do Conselho Nacional de Justiça de apurar a atuação dos três nos episódios do último domingo. O advogado de defesa do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, reafirmou que a prisão é inconstitucional. Parece que agora o inverno chegou para valer. A terça-feira foi de chuva forte no Nordeste e frio rigoroso no Sul. A quarta-feira vai ser mais um dia de inverno mesmo, com chuva e frio em todo o centro-sul do país. Uma massa de ar polar deixa o dia muito gelado e com sensação térmica ainda mais baixa. Pode gear nas cidades de Serra, onde a mínima fica em torno dos 3 graus. Faz zero em Santa Catarina. O dia começa com mínima de apenas 5 graus em Curitiba. Faz 7 em Campo Grande, 9 em São Paulo e 13 em Brasília. À tarde, a máxima não passa dos 15 graus em Porto Alegre. Faz 21 no Rio. Já lá pra cima do mapa, não tem jeito, não tem frio mesmo. E a temperatura vai aos 32 graus em Teresina e 37 em Palmas. O português Cristiano Ronaldo vai mesmo jogar na Juventus da Itália. É o fim de um ciclo cheio de recordes e glórias no Real Madrid. A França é a primeira seleção finalista da Copa da Rússia. Os franceses derrotaram a Bélgica por 1 a 0 em São Petersburgo. Pois é, Raquel, agora eles vão viajar a Moscou em busca do bicampeonato mundial, 20 anos depois de derrotar o Brasil na final de 98. A reportagem é de Bruno Vicar. Mais de 20 mil pessoas se reuniram no centro de Paris para ver a partida. A repórter Camila Cepeda acompanhou a festa dos franceses. A outra semifinal acontece amanhã em Moscou, entre Croácia e Inglaterra. Enquanto os treinadores tentam montar a melhor equipe para o confronto, nas ruas, as torcidas dos dois países fazem uma verdadeira disputa musical. Patrícia Vasconcelos. E veja agora outras notícias da Copa do Mundo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.